Olá amigos do Google Discovery, tudo bem com vocês? Bom, dessa vez aqui que a gente vai apresentar para vocês é o InNamp para Android, o InNamp versão beta, lançado alguns dias atrás. Aproveitando, antes de iniciar o nosso review, eu queria agradecer também, agradecer a Samsung por ter emprestado para a gente o Samsung Galaxy S, que é um aparelho com Android 2.1, chegou agora há pouco no mercado. É um aparelho muito bom. Em breve, tem review também no Google Discovery, que a gente está fazendo já faz um tempo. Peço desculpa pela demora, mas realmente está complicado o nosso tempo, mas a gente consegue, a gente vai chegar lá. Bom, vamos para o aplicativo. O aplicativo do InNamp, né? Bom, acho que vale também dizer um pouquinho a história, né? O InNamp foi comprado algum tempo atrás pela AOL. Ele recebeu algum aporte da AOL para conseguir ainda se manter como uma empresa independente e tal. Teve uma época atrás que, como curiosidade também, ele exibiu uma mensagem nos créditos como se ele fosse 5% do Google. Tinha referência à compra do Google de 5% da AOL. Então ele brincou na época, foi até engraçado eles colocarem isso nos créditos. E o pessoal chegou a falar muita coisa que eles poderiam até ser comprados pelo Google, mas não foram, não. Bom, a gente está aqui no aplicativo do InNamp para Android. Assim como vários aplicativos, ele tem a separação por artistas, álbuns, sons, playlists, histórico, e um sistema de pesquisa aqui que a gente pode buscar uma música, qualquer coisa que estiver dentro do próprio aparelho. Aqui a gente tem uma barra que exibe a música que estiver ativa ou estiver executando, né? Ou a última que foi também executada. Aqui embaixo nós temos os controles. Aqui a gente tem um botãozinho para exibir a home do aplicativo. E aqui a gente tem uma playlist. A gente pode, de repente, trocar, né? Eu quero mudar essa para cá, essa para cá. A gente pode alterar para onde a gente quer a música, né? Bom, vamos para sons. Aqui a gente tem a playlist, que são os arquivos dentro do aparelho, né? Não estão separados por ordem alfabética. Vamos apertar isso aqui. Bom, daqui já começa a execução. Ao redor da capa do álbum, que a gente pode ver aqui bem no centro, né? A gente tem o shuffle, a gente tem o loop, né? Para tocar a música várias vezes seguidas. Aqui a gente tem o controle da música, adiantar, retroceder, essas coisas. Aqui a gente volta para a página inicial. Bom, como a maioria já conhece, né? O Android tem multitask, então a gente pode, só ouvindo uma música, quer fazer outras coisas, quer escrever em Google Buzz, alguma coisa assim. Isso aí, fica à vontade e tal, tranquilo. Poderia até desligar o aparelho ou tal, que ele não para. Bom, se quer voltar para o aplicativo, a gente entra na barra de notificação. Acessou, voltou. Aqui a gente tem o aplicativo. Isso aí está nessa tela aqui, né? Se a gente quer ver a música que está trabalhando, como eu já tinha ele mostrado, a gente pode subir aqui e rever as informações da música. É legal que a gente pode brincar até com as barras de notificações, né? Que a Android tem isso, que é bem curioso. Bom, esse aqui é o InNump, o InNump Beta, né? InNump Beta para Android. Se você tem Android 2.1, instale, pois vale a pena. E se você é fã do Android e do InNump, né? Não deixe de instalar. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.